Com mais de 221 mil vagas disponíveis para o ensino superior por meio do SISU, o MEC abriu o período de inscrições nesta semana. E para Três Lagos, gente, são mais de 270 oportunidades nas instituições federais aqui da cidade. Segue até sexta-feira, dia 18 de fevereiro, o prazo para estudantes interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis para o ensino superior por meio do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. O Enem é porta de entrada para a faculdade e instituições públicas no país, como explica o secretário em ensino superior do MEC, Wagner Vilas Boas. Ele é voltado para o ingresso no ensino superior de instituições públicas. Então, o SISU, ele oferta vaga no ensino superior de instituições de ensino superior federais, estaduais e municipais. Somente nos campos de Três Lagos, são 154 vagas disponíveis na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mais 120 oportunidades no Instituto Federal. Juntas, elas totalizam 274 vagas para cursos de todas as áreas, desde humanas, com cursos de letras e pedagogia, passando pelas ciências exatas, como engenharia de produção e de computação, até a área de biológica, com os cursos de enfermagem e medicina. Os cursos que mais ofertam vagas na UFMS são os de administração e engenharia de produção. Medicina e direito também ofertam um número expressivo de vagas e são as mais disputadas pelos estudantes. Já o Instituto Federal oferta vagas nos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e nas engenharias de computação e de controle e automação. No total, são oferecidas aos participantes do Enem 221.790 vagas e 125 instituições públicas de ensino superior em cursos de graduação e de ensino à distância. De acordo com o Ministério da Educação, 84% das vagas são para instituições federais, como é o caso daqui, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. As inscrições do SISU encerram dia 18. O resultado da chamada única será divulgado dia 22 e a matrícula em 23 de fevereiro. Para concorrer a uma vaga por meio do SISU, é preciso ter feito o Enem de 2021 e ter obtido nota maior que zero na prova de redação.